O coeficiente de Gini mensura a concentração de renda em uma população, mas ele pode induzir a interpretações equivocadas. Meu nome é Alexandre Patriota, sou professor de estatística, e neste vídeo vou falar sobre o coeficiente de Gini e algumas de suas limitações. Em 1912, o italiano Corrado Gini discutiu em seu livro Variabilitar e Mutabilitar 13 índices para mensurar a variabilidade em um conjunto de dados. Para celebrar o centésimo aniversário desse livro, em 2012, Lídia Seriani e Paolo Verme fazem uma revisão sobre o capítulo 1, no qual as medidas de variabilidade são apresentadas. Neste vídeo, eu considerarei a fórmula mais conhecida do coeficiente de Gini, que varia entre 0 e 1, e que está implementada no pacote INEC do programa estatístico R. Já estudamos várias medidas de variabilidade, quais sejam desvio absoluto médio, variância, desvio padrão, distância interquartil e o coeficiente de variação. Mas nenhuma delas tem valor mínimo 0 e valor máximo 1. Considere um conjunto de dados com N observações não negativas, x1, x2 até xn, que podem se referir às rendas dos indivíduos em uma população, sendo que pelo menos uma delas precisa ser maior do que 0. Para N maior ou igual a 2, o coeficiente de Gini com correção é definido pela soma das diferenças 2 a 2 em valores absolutos, dividida por 2N-1 e pela soma das observações. Como pelo menos uma observação é diferente de 0, o coeficiente de Gini está bem definido, pois o denominador sempre será diferente de 0. Sem a correção, o termo N-1 no numerador deve ser substituído por N. Observe que o numerador está somando duas vezes as mesmas quantidades. Portanto, podemos reescrevê-lo da seguinte forma. Para facilitar as nossas contas, consideraremos os dados ordenados, x1 menor ou igual a x2, menor ou igual e assim por diante, menor ou igual ao xn, que é o máximo. Após algumas manipulações algébricas relativamente simples, o coeficiente de Gini pode ser reescrito apenas em função dos dados ordenados da seguinte forma. Essa é a fórmula utilizada no pacote INEC com o fator correção. Observe que se todas as rendas são idênticas, então não temos concentração de renda e o coeficiente de Gini será exatamente igual a 0. Por outro lado, no cenário de concentração absoluta, em que as rendas são iguais a 0 e apenas 1 é maior do que 0, o coeficiente de Gini será exatamente igual a 1. Portanto, o coeficiente de Gini se comporta como esperado nos extremos. Portanto, o coeficiente de Gini se comporta como esperado nos extremos. Apesar de conseguir assumir valores entre 0 e 1, o coeficiente de Gini precisa ser interpretado com cuidado. Imagine que esse coeficiente seja utilizado para mensurar a concentração de renda em uma população ao longo dos anos. Se parte das pessoas mais pobres aumentarem a renda de um ano para outro, o coeficiente de Gini pode aumentar. Ou seja, um aumento no coeficiente de Gini de um ano para outro não é necessariamente ruim. Pode ter havido uma mobilidade social positiva em que as pessoas mais pobres aumentaram a renda. A seguir, apresento algumas distribuições das rendas ao longo dos anos para mostrar esse efeito. Considere que as rendas são reais, ou seja, já foi descontado o impacto da inflação ao longo dos anos. Vamos estudar uma população artificial cuja menor renda é de R$ 511,00 e a maior renda é de R$ 12.357,00. Nesse cenário, a renda dos 1% mais pobres está abaixo de R$ 695,00 e a renda dos 1% mais ricos está acima de R$ 3.300,00. Observe que as pessoas mais pobres estão aumentando a renda ano após ano e que as rendas em todos os quartis aumentam, enquanto que a maior renda diminui ao longo dos anos. A menor renda passou de R$ 511,00 para R$ 767,00 e a maior passou de R$ 12.357,00 para R$ 11.000,00. Observe também que, apesar dessa população estar menos pobre, o coeficiente de Gini aumentou. Ou seja, segundo o coeficiente de Gini, a concentração de renda é maior no ano em que as pessoas mais pobres têm mais renda real. É ainda possível criar vários outros cenários em que a renda de todos aumenta e o coeficiente de Gini também aumenta, ou a renda de todos diminui e o coeficiente de Gini também diminui. Portanto, deve-se ter muito cuidado ao utilizar esse coeficiente para identificar concentração ou desigualdade de renda em uma população. Vale ainda mencionar que o coeficiente de Gini não captura a concentração de renda entre os mais ricos. Para isso, teríamos que definir outro índice. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!